12 horas e 38 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, obrigada pela audiência você que está aí. Olha, não se esqueça de mandar seu recado, mandar sua denúncia pelo nosso WhatsApp 993276649. Gente, tem uma comunidade, uma comunidade com pessoas comprometidas, com a melhoria de todos, sempre termina em boas ações e um trabalho social que dá orgulho em muita gente, até quem não participa diretamente desse trabalho. Essa é a história da Dijassi e do Magela. Eles são primos e desenvolvem um projeto que incentiva o esporte lá no bairro São Raimundo. Hoje a gente traz para você o trabalho bonito da gente da comunidade. O programa agora estacionou no bairro São Raimundo para conhecer um projeto desenvolvido por dois primos há mais de 20 anos. E esse trabalho faz toda a diferença na vida de crianças e jovens da comunidade. E sabe o que os motivou a fazer isso? O amor pelo futebol. Dijassi começou aos 13 anos jogando no time de futsal Sul América. Passou também pelo juvenil do São Raimundo e do Rio Negro. Aos 25 jogou profissionalmente nos times amazonenses Américo e Fast. Hoje, à frente da Liga Desportiva do São Raimundo, ele motiva a criançada a alcançar os objetivos. E isso aqui é só o começo, né? O que a gente quer tirar essa garotada do meio das drogas aí, que tem muita aqui no nosso estado. A gente está trabalhando para isso, que é para a gente ter essa garotada ter um futuro melhor, né? Já o Magela começou como ala direita do time de futsal Tunaloso, aos 7 anos de idade. Passou pelo Olímpico Clube e foi da seleção amazonense de futebol de campo. No projeto, atua como olheiro. A diferença é da qualidade, da seriedade que nós temos, né? Porque no meio do futebol, nós tentamos fazer o trabalho sério. Nós filtramos as garotas boas para ser um atleta e, juntamente, ser um homem profissional. Quando ele não atinge o seu objetivo no futebol, ser profissional, mas ele é um cidadão correto para a sociedade. O amor pelo esporte alcançou os netos Ronald, de 7 anos e Arthur, de 6. Já sabem o que querem ser quando crescerem. Eu sempre quis jogar futebol. Quando eu era bebezinho, eu já jogava aqui. Já gostava? Já. E assim, gosta de vir todos os dias com o vovô, jogar futebol? Gosto. E você já sabe, em qual time você quer jogar? É, no Brasil. No Flamengo. Quer jogar no Flamengo? Sim. Olhares corujas não faltam na arquibancada. Jaqueline acompanha de perto o filho Jadson, de 7 anos. Meu filho já fez um ano nessa escolinha e desde quando eu botei ele, ele é uma ótima criança. Ele já incentiva o irmãozinho dele de 5 anos, né, que está louco para vir treinar também. A criançada do bairro que deseja fazer parte do projeto gratuito só precisa ter mais de 5 anos, com parecer de 8 às 10 horas ou de 14 às 18 na quadra do São Raimundo, na Praça Ismael Benigno, e apresentar comprovante de residência e boletim escolar da criança. Daí pra frente, é só se dedicar ao esporte mais amado do mundo. Gente, deixa eu dizer uma coisa pra você que está aí do outro lado. Sabe aquela história que a gente nunca vai ter as condições ideais pra realizar alguma coisa? A gente tem que ir fazendo. O resto, Deus vai ajudando. Quer fazer? Tem uma boa ideia? Você que está em casa e que tem uma boa ideia, ou que faz um projeto social bem legal na sua casa, mostra aqui pra você poder conseguir parceiros, conseguir ajuda, iniciativa privada ajudando você também e fazendo com que aconteça o seu projeto e cada vez mais evolua. O programa agora não é só pra mostrar tristeza, mostrar sangue, mostrar as coisas ruins que acontecem, não. A gente tem que mostrar isso porque é inevitável, só as notícias a gente precisa dar. Mas a gente também mostra coisas bonitas, coisas alegres, coisas felizes. Então vocês que estão aí do outro lado acompanhando o programa, sabem que também podem participar com o que tem de bonito na sua comunidade. Tudo que tem de bonito na sua comunidade, manda pra gente pelo 993276649. Você sabe que a gente tem gente da comunidade, também tem o talento da comunidade. Diego, obrigada por ter vindo hoje, Diego. Obrigado a você, Márcia. Qual que é o bairro, Diego? Parque 10. Queria mandar um abraço à galera do Parque 10 que está assistindo a gente. E o Jajali. Redenção. Da Redenção. Bairro da Paz, aliás. Bairro da Paz. Qual é a zona? Zona Centro-Oeste. Zona Centro-Oeste e Zona Centro-Sul, né? Centro-Sul ali. E Zona Centro-Sul. Todo mundo aqui reunido no talento da comunidade. Vamos cantar mais? Vamos embora. Obrigada, viu, por ter vindo hoje. Obrigado a você. Canta aí. Vamos dançar, Márcia. 12 horas e 43 minutos. Vamos dançar o passinho, o passinho. Vamos mostrar pra ele. Não, não inventa não. Ele estava aqui nos bastidores, vendo todo mundo me tirando onda. Chama o Cristiano Loureiro aqui, nosso diretor. Cristiano, por favor, vamos. Vem dançar aqui, vem, Cristiano. Canta. Vamos embora, vamos embora. Diego, eu sou só vivo pra você curtir. Eu resolvi não mais se procurar. Mas hoje não é meu dia de sorte. Achei sua foto no meu celular. Não te esqueci, me diz como é que pode. Cê me tirou do coração, não te tirei da mente. O álcool não apaga a saudade da gente. Amor, amor, já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer. Me explica, por favor, como é que faz pra te esquecer? Já que me ensinou a beber. Já que me ensinou a sofrer. Me explica, por favor, como é que faz pra te esquecer? Cê me tirou do coração, não te tirei da mente. O álcool não apaga a saudade da gente. Amor, 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 já que me ensinou a sofrer. Me explica, por favor, como é que faz pra te esquecer? Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer. Já que me ensinou a sofrer. Me explica, por favor, como é que faz pra te esquecer? Pra cima, vem, vem. Balança, nega. Cê é Diego Sousa ao vivo. 9383-7361 Vem, é bom demais.